Olá pessoal do 100% Motor, hoje estamos avaliando Esse veículo da Chery, que é o QQ, com quase 60 mil quilômetros Que estamos fazendo aqui, eu tenho um test drive nele Esse veículo apresenta um comportamento até que estável com essa quilometragem É um veículo que deu pouca manutenção Todo mundo reclama desses carros achando que dá muita quebra Esse carro praticamente não deu manutenção Tem manutenções comuns, freio, regulagem motor, velas, essas coisas Começou agora aparentemente, com quase 60 mil quilômetros O problema de homocinética E não é de assustar, porque esse veículo com 60 mil quilômetros Mesmo outro veículo com 60 mil quilômetros já está na hora de trocar a homocinética Ainda não está em uma fase crítica Mas você já nota que ela tem problema Como vocês podem ver, um veículo que tinha uma certa restrição por ser importado hoje Você vê que esse carro com quase 60 mil quilômetros se comportou muito bem Devido ao usuário dele usar o carro com os normais Sem exageros, sem extrapolação Esse veículo que você vê Praticamente quase 60 mil quilômetros Ainda se comporta como um carro ou qualquer veículo nacional Tendo um custo baixo O único problema desse veículo ainda É as peças Que tem uma certa dificuldade para achar Mas já está tendo no mercado Uma aceitação melhor E está tendo uma oferta de peças no mercado Demora dois, três dias e tem a peça na mão Enquanto os carros nacionais também você tem esse problema Como vocês podem ver, o acabamento interno desse carro Ele tem um certo conforto Os bancos são bem macios Tem um tecido de um padrão agradável O painel dele tem uma boa visibilidade Você tem um acesso fácil, remoto no volante Você consegue manusear o volante dele É um volante macio Não é um carro de alto padrão Mas o que prevê um carro desse aqui no mercado O valor que ele tem é um carro aceitável É um carro de alto padrão É um carro de alto padrão